Oi, pessoal! Oi! E hoje minha mãe vai reagir aos meus jogos do Roblox. Eu mais jogo. Então vamos lá, né? Como que vamos lá? Se eu tô sem meu óculos, como é que eu vou reagir sem o meu óculos? Produção, cadê o meu óculos? Eu acho que tá lá na mesa. Vai, produção! Produção! Me dá, me dá, me dá! Óculos de reagir a coisas. Colocado. Agora sim vou reagir! Mas o que eu vou reagir? Raquel, olha lá o que você vai me trazer. Desses jogos, Raquel? Tem alguns jogos assim, né? Que algumas pessoas conhecem e algumas não. Então vamos lá! Vamos começar! Vai ser do melhor pro pior ou do pior pro melhor? Pior pro melhor. Pior pro melhor. Então qual é o pior na sua lista? São quantos? É oito. Oito? Oito jogos? Gente, eu só jogo um. Eu tenho um joguinho no meu celular. Só essa menina joga oito só no Roblox. É, porque no Roblox eu acho que tem mais de um milhão de jogos. Tem muitos jogos, né? E ainda dá pra criar jogos. Então tá bom, né? Vamos começar. Vamos lá, me mostra esse oitavo aí. É esse aqui, ó. Box Bingo. É. Jogo de bingo. Como é que é? Você joga bingo? É ou é? Esse não é do bonequinho que fica correndo? Que bonequinho que fica correndo? Não sei. Nos jogos de Roblox não é um bonequinho que fica correndo? Olha, eu pus e a minha gosta. Gente, correu um erro aqui, tá? Desliguei o celular sem querer pra aumentar o volante. Só que eu desliguei o celular sem querer, tá? Eu acho que é pra você não me mostrar esses jogos. Ai! Vou entrar aqui de novo no Roblox Bingo. Bingo misto. Ó, já vai começar o bingo. Não falei que tinha o bonequinho que ficava correndo? Todo jogo é assim. Pois então! É isso que eu disse! Ai, meu Deus. Agora vocês ficam correndo e ficam fazendo o que nesse jogo? Não, a gente senta em algum negocinho, daí quando começar eles vão ralar alguns números ou algumas imagens. E você tem uma cartela? Eu tenho mais de uma cartela. E morre no final? Não, mãe! Ganha o que no final? Quem conseguiu fazer os negócios do bingo, ganhou. E quem não, não ganhou. E assim, ó, viu? Ah, tá. Então é jogar bingo. É. Ah, então tá bom. Ah, é um jogo de bingo dentro do Roblox. É, ué. Então vamos. Vamos pro próximo. Qual que é o sétimo jogo que você tem que me mostrar? Esse aí até me... Até eu fiquei curiosa porque eu gosto de jogar bingo, gente. Eu acho que eu vou dar uma jogadinha depois aqui do vídeo. É, esse jogo era o meu favorito, só que eu não jogo tanto mais. Como que ela pode ter um jogo favorito, só que ela não joga tanto? É verdade. É que eu não jogo mais, assim, não jogo tanto mais. Então me mostra aí, quero ver se eu já conheço esse teu jogo. Eu mais ou menos sempre jogava. É um jogo de caminhão? Não, mãe. Porque eu vi um caminhão ali. É a atualização, né, mãe? Ah. Tá aqui, é o Brock Heaven. Que tem uma menininha correndo no meio do nada. Vai, corre, menininha. Vai lá, pra onde que ela vai correr? Eu vou deixar no meu coisinho atual. Eu sou um pouquinho grande. Nossa, você nem cabe na tela. Você é um pouquinho grande. E pra onde que ela vai correr? Como é que funciona esse jogo? Ué, você é um RP, literalmente. Você sabe o que é RP? Não. Bem complica, né? RP é tipo uma vida real. É isso? Não. É roleplay. Roleplay. Mas aí, o que que ele faz? O que que você tem que achar nesse jogo? Nada, mãe. Meu Deus, gente. Como é que pode ser um jogo que é um dos preferidos dela que ela não faz nada no jogo? Não entendo. Não. Ó, aqui tem negócio pra trocar de roupa, tem negócio... Tem uma menina ali, ó, que falou comigo. É de sims. É tipo de sims. É. Faz isso. Então você troca de roupa, faz casa. É isso. Não, a gente não faz casa. Vai no shopping, faz compras. É, mais ou menos isso. Tipo isso. Só que não tem dinheiro. E fica correndo pelo nada. É. Ah, legal. Vamos para o sexto. Vamos ver se esse sexto joguinho é melhor do que o sétimo, né? Porque não entrou na minha cabeça que esse é o preferido dela. Vai. Qual é o sexto, Raquel? É. Clube Roblox. Clube Roblox. É o quê? Um clube de Roblox. Um clube de Robloxers. Quem joga Roblox é Robloxer? Eu não sei, mãe. Então, o que que é um clube Roblox? Eu não sei também. Então entra no jogo pra gente ver. Na, 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 na. Reclama. Tô reclamando aqui, ó. Tô reclamando. Ó, vou reclamar aqui. Pronto, reclamei. Aqui, ó. Eu... Que é o bonequinho correndo no meio do nada. É tipo uma praça? Esse daqui é mais ou menos uma praça. Uma cidade. É, uma cidade. E o que que você faz? O que que tem que fazer nesse jogo? Ficar correndo? Tem muitas casas, tem muitos... É tipo o Brockhaven. Qual que era o Brockhaven mesmo? O Vezinho. Ah... Quer dizer que todos os jogos do Roblox, na verdade, são a mesma coisa. Só mil dólares. Então o que que tem que fazer nesse? O Brockhaven. Ele é muito diferente desse. E o que que esse faz? O que que esse tem de diferente do outro? Esse daqui pode, tipo, colocar móveis na sua casa, sendo que do Brockhaven já é tudo pronto. Esse daqui pode ter filhos. Ah, é um The Sims mais avançado. Entendi, gente. Então vamos para o quinto jogo. Vamos ver se esse é um pouco diferente. Qual é o quinto, Raquel? Ah, esse é bem diferente. Tomara. Então cadê, 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 cadê? Vai ter uma bonequinha que vai estar correndo no meio do nada. Aham. Todo jogo é assim, mãe. Ele é do Samsung. Samsung Space. Ah, é... Vocês estão no espaço. É. Já mudou, não é? Mas numa cidade, né? É da Samsung. É da Samsung? Tem celular em Samsung? É, eu já fiz algumas coisas. E o que é isso? É uma nave espacial? É, eu também... Olha, eu fiz uma foto minha ali. A bonequinha tá correndo dentro da nave espacial. E o que que ela tem que pegar nesse jogo? Como é que ela faz pra ganhar esse jogo? Ó, tem que pegar esses negocinhos aqui, ó. E onde eles estão? Escondidos? Eu também não sei o que vai acontecer aqui. Como é que ela não sabe? Mas daí tem... Você já chegou no fim? Você já ganhou esse jogo? Não, mãe. Eu também tô entendendo. Ó, daí tem esse daqui, ó. Pink Desert. É, que é onde você pega algum desses ingredientes, assim. Mas é dentro daquele mesmo jogo? É. Ah, eu achei que já tava indo um pouco harto o lugar. Ah, onde você entrou? É, não é? É num planeta. É no Pink Desert. Que é um planeta pink? É. Hum, é tipo Marte que é vermelho. Tá, mas o que tá acontecendo aqui? Ah! Ah, e o que que você acha nesse Pink Desert? Ah, eu mesmo nunca vi isso daqui. Ela tá dando uns... Uns xiliques nela ali. Eu acho que esse ar desse planeta não é muito, assim, saudável pra bonequinha. Vamos partir pro quarto lugar, gente. O quarto é... É sobre você lavar rato. Qual é a atração que tem em lavar ratos? Eu já tô quase terminando esse jogo, só falta dois. Só que eu tenho... Dois ratos pra lavar? Você tem que achar o rato pra lavar. Não, você tem que comprar o rato pra lavar. Comprar o rato pra lavar. É. Como assim, gente? Aqui, ó. Não tem que comprar, tipo, um cachorrinho, comprar um gatinho, vai com o porquinho da Índia. Tem que ser o rato. É que assim, né? Tem vários negócios aqui. Tem o rato longo, tem o rato colorido, tem o... Aí, ó. Ó, ó. Num cerveço daqui. Olha, é mais bonitinho de comprar. Do que um rato. Né, Kira? É verdade. Daí, você pega esses ratos, você vem aqui, ó. Bem nesse circulozinho aqui, ó. E lava eles. Daí você lava os ratos. Gente, eu não ia lavar. Eu ia comprar veneno. Daí, quando acaba, você vem aqui de novo, pega um monte de rato. E esse é o quarto lugar da tua lista de jogos preferidos. É, ué. Cada um tem seus gostos. Vou respeitar. Sai desse jogo que já tá me dando nojo, esse jogo já. Vamos ver o terceiro lugar, gente. Ó, sinceramente, Raquel, não achei nenhum jogo que eu gostei ainda desse robótus. Agora é outro jogo de animal. Já estamos no top 3. Top 3. Já passando a metade. E se você joga algum jogo desses que a Raquel mostrou até agora, coloca aqui nos comentários. Vamos ver se você é um Robloxer. Esse aqui é o Petsalon Tycoon. Não vou nem repetir esse nome. E o que ele faz? Tem o bonequinho que fica correndo no meio do nada. Vamos ver. E o que ele faz? Você tem que lavar os bichinhos que vêm. Igual os ratos? Só que há outros bichinhos, né? Tem até pinguinho no negócio. Tem até porco. Tem um cachorrinho. Tem um gatinho. É como se fosse um pet shop. É, um pet shop. É um pet shop que você lava os animais. É. E você tem um limite pra lavar os animais. Quanto mais animais você lavar, melhor. Você ganha o jogo. É assim? É. Quanto mais animais você lavar, mais você ganha dinheiro. E aí você ganha o jogo. É, daí vai evoluindo, evoluindo. São pet shop, evoluindo, 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 evoluindo. Até não chegar não sei o que. E você já ganhou esse jogo? Não. Eu tô no comecinho ainda. Não ganhei nem o segundo andar. Então tá, eu entendi. Esse aí parece ser mais legalzinho. E agora... O pet tá perdido, o pet tá perdido. Raquel, foca, Raquel. Você tem que mostrar mais dois ainda. Vamos lá. Vamos lá pro segundo. Aqui, achei o pet, achei o pet. No segundo lugar, Raquel, tá ansiosa. Esse é, tipo... Tem várias pessoas que conhecem o jogo que é referência desse. Eu conheço? Provavelmente não. Então vai lá, me mostra. Friendly, Rainbow Friends, Morphys, Sharpen e Dois Doors. Gente, isso é o nome de jogo. Eu não decorei nenhuma palavrinha. Vai lá. A menina que fica correndo no meio do nada. Que é pra achar Morphys. Você sabe o que é Morphys? Não. É um fantasma. Não. É um alienígena. Não. E o que é, então? É, tipo, skins. Fiquei na mesa. Alienígena. É um alienígena? Não. É, tipo, skins, sabe? Não, não sei o que é skin. Você não sabe o que é skin, mãe. Daí complica meu negócio. É, outras roupas. E daí, todos os objetos que você vê que não é do jogo. Tipo, isso daqui não é do jogo. Daí é um Morph. Você pega o Morph e daí tem isso aqui. E joga no lixo. Não, você vira o Morph. Você captura. É, mais ou menos. Daí você vira o Morph. Tipo, isso daqui, ó. Você vira o Morph? É. É tipo o zumbi que morde e você vira zumbi? Não. Tipo aqui, ó. Eu virei o Morph agora. Do Rainbow Friends. Ah, que bonitinho. A diferença é que daí você não vê mais a menina correndo no meio do nada. Agora é o Morph correndo no meio do nada. É. Só que isso daqui, eu não sei como que pega isso daqui, que ele não pega. Bom, mas eu não tô interessada se ele pega ou não. Estou interessada no que é basicamente o jogo. Então, agora eu já entendi que ele tem que pegar alguma coisa que você não consegue pegar. Então, já que você não consegue pegar, vamos mostrar pro pessoal qual é o top 1. É o top 1 ou top 2 agora? Top 1. Já estamos no top 1. Qual será? Eu acho que é um parkour. Não fala ainda. Antes de a gente saber o que é, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e coloca aqui nos comentários se você quer mais vídeos assim. É só ver aqui aquela plaquinha ali. Tá lá! Depois do top 1 eu vou falar meu usuário no Roblox. Só que não é pra pedir amizade. Pra seguir melhor. Sigam a Raquel lá no Roblox. É por causa que se for pedir amizade, só vai ter 200. É limitado, né? Não cabe em todo mundo. É. Mas sigam a Raquel. É. Então, vamos lá. Rufem os tambores. Parkour! 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 Vai, mãe! Rufem os tambores. Parkour! Essa aqui é a mãe! Rainbow Friends! Eu não tinha um de Rainbow. Entra aí, quero ver. Ai, a menininha correndo no meio do... Aqui, ó. Esse daqui é mais ou menos uma história, sabe, mãe? Sabe aquele monstro, aquele lá todo vermelho? É o que faz isso daí. E aí é uma história que o quê? Ela vai entrar no ônibus e daí? Você vai ver, né? Você tem que ver pra entender o que tá acontecendo aqui, né? E aí? Onde eles estão no ônibus? Eu estou lá atrás. Nossa, você está vendo aqui? Não, não vi. Tem uma... Mono do estranho. É Stranger Things? É Stranger Things! Não é! Eles eram pra ir pra lá, só que eles foram pra cá. Por quê? É de terror. Mais ou menos. Sério? Pra onde eles foram? Aconteceu um acidente! Tá carregando ele! Como então a pessoa morre feliz? Foram capturados? Foram. Raquel, você fica jogando esses jogos de terror. Agora eu entendo por que você não gosta de dormir sozinha. Não, mãe. Não. Isso nem existia quando eu não gosto. A Raquel não gosta de dormir sozinha. E aí eu acho que ela não gosta de dormir sozinha. porque ela fica jogando esses jogos de terror. É verdade. Eu não gosto. E esse é teu jogo principal? É. Então tá bom, beleza. Acabei de descobrir por que a Raquel tem medo. Então, Raquel, o que você acha de você desvendar agora? Qual é o seu nome lá no Roblox pro pessoal? Meu nome no Roblox é Então, Raquel, literalmente só as letras. Tá escrito aqui, ó, pra vocês. É. Vão lá e sigam a Raquel no Roblox. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Coloca aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos assim. E vamos dar tchau pro pessoal? Beijo, pessoal!